Música Bandeira do Brasil, mas estamos em Munique, na Alemanha, e aqui atrás tem um pátio ou uma garagem, que é um sonho de consumo para qualquer um. O Museu da BMW, em Munique, é um sonho para os amantes da marca. O lugar é enorme, por isso, sugiro que você reserve ao menos duas horas para visitar e conferir esta maravilha. Música Aqui no Museu da BMW, você pode olhar de pertinho o coração dessas máquinas, que são os seus motores. São vários carros clássicos, modelos interessantes, motos variadas e veículos curiosos. Eu estou me achando, né? Todo lugar que eu vou, tem uma praça com meu nome e, claro, em minha homenagem, né? Praça de Carlos. É nela que está localizado um dos portais mais lindos de Munique e, por ela, passava a Rota de Sal de Munique na Idade Média. A Mariam Platts é uma praça no centro de Munique, fundada em 1158. No centro da praça está a Coluna de Maria, erguida em 1638, que dá o nome à praça. A Alemanha utiliza o fuso horário da Europa Central. O horário de verão vai do último domingo de março até o último domingo de outubro. Em horário normal, a diferença para o Brasil é de mais quatro horas. Várias celebrações, assim como eventos políticos, decorrem lá, perto da nova Câmara Municipal de Munique. É também neste local que se instala o tradicional mercado de Natal de final de ano. Munique está localizada mais ao sul da Alemanha. A cidade de Munique tem clima temperado. A temperatura média no inverno chega aos menos 2 graus centígrados, enquanto no verão ela sobe para 17 graus centígrados em média. A gastronomia também é um ponto muito positivo da cidade. Aqui você tem contato direto com toda a cultura gastronômica da Baviera e muita cerveja. Os bancos em Munique abrem das 9h às 15h30 e fecham para almoço entre meio-dia e às 13h. Uma vez por semana funciona até às 18h. O idioma oficial é o alemão. É uma cidade sem catracas nos meios de transporte, jornais sendo vendidos, sem o vendedor. A pessoa pega e deixa o valor devido. Praça dos Reis A Praça dos Reis é uma praça belíssima, com urbanismo e arquitetura baseadas no estilo grego-romano. Suas edificações são muito imponentes e nela fica localizado o Museu Gryptotec. Esta é a Odeonplatz. Um evento marcante ocorreu na manhã do dia 9 de novembro de 1923. Um confronto entre a polícia do estado da Baviera e seguidores de Hitler, que realizavam ali uma marcha ilegal. A polícia solicitou que a manifestação fosse interrompida. Não sendo atendida, abriu fogo contra os manifestantes. 4 policiais e 16 manifestantes foram mortos. Este foi um dos esforços nazistas de tomar o poder na região da Baviera. Este evento foi o desfecho do conhecido Putz de Munique. E agora eu vou mostrar pra você uma modalidade de surf diferente que está rolando aqui no Parque Inglês, em Munique. Saca só! Munique também é a cidade das ondas, só que nos rios. Surfistas competem nas águas gélidas do iceberg desde 1972. Porém, só em 2010, as autoridades resolveram permitir a prática do surf naquela região. É algo um tanto perigoso. Placas alertam que só os surfistas experientes devem tentar o esporte nas águas alemães. Então, se for surfar, use capacete ou... Acho melhor você não tentar. Munique é uma cidade da Alemanha, capital do estado alemão da Baviera, no sudoeste do país. Ela é chamada de berço da arte. E olha só a multidão que se junta aqui na praça pra assistir esse espetáculo particular. A Câmara Municipal de Arquitetura Neo-Gótica impressiona pelo famoso carrilhão em sua torre. O carrilhão representa cenas da história da cidade. É o quinto maior carrilhão da Europa e foi inaugurado em 1908. Até hoje, essa tradição é repetida três vezes ao dia. Você vai perguntar alguma coisa? Vou. Qual o seu nome? Viviane. E o seu? Ana Clara. Ana Clara. Vocês são de onde? Eu sou do Rio. São Recife. Qual o seu nome? Viviane. E o seu? Ana Clara. Ana Clara. Vocês são de onde? É da Munique. A Michelle tá lá tocando em Munique, Alemanha. A Michelle tá lá tocando em Munique, Alemanha. A Michelle tá lá tocando em Munique, Alemanha. Marcos, você me falou que morou no Brasil durante um tempo. Quanto tempo foi e como foi a sua experiência, Marcos? Eu morei de 91 até 95, 4 anos e meio. Uma experiência maravilhosa. O que você achou do país, do Brasil? Eu te peguei agora. É verdade? Daí o Brasil abriu a minha alma. O Brasil é um país, pra mim, totalmente diferente. De conhecer o que significa alma, amor, carinho, carinho que o alemão que não tem. Não se pontual, porque no Brasil todo mundo atrasa, né? Como empresário, qual a visão que você teve? Você trabalhou lá, como foi a sua vida lá no Brasil? A visão de empresário. Você me falou que trabalhou com gastronomia a vida inteira. Como foi a sua experiência? A questão da caipirinha? Muito atrás, muitos anos atrás. A questão da caipirinha a vida inteira. Como é que no Brasil tem essa microempresa e tem o Druck em tudo, né? É bom. Só, lógico, faltava pra mim a organização que eu era acostumado na Alemanha, né? Igual esses 20 anos, hoje, que eu já penso muito mais que brasileiro, que é alemão, porque o alemão não tem, tem, te pegar, tocar, eu não me enamorei com o alemão. Sério? Você é brasileiro, então? Eu era casário dos meus filhos. Sério? Que maravilha. Poderia contar um pouquinho da história, você estava me falando que aprendeu a falar por acaso português, como foi essa experiência lá? Daí foi a primeira vez que eu fui a Brasília de férias, daí eu conheci a minha mulher, me apaixonei, daí logo eu deixei ela grávida, daí meu primeiro filho nasceu, e o alemão é assim, aí quando você me fala português eu aprendi tudo com ele. Daí foi ótimo. E até o meu orgulho, se alemão, eu sou alemão 100%, só hoje que é uma festa e desde eu voltei do Brasil, eu sempre montei a minha barraca aí, porque eu montei a barraca e eu vendi a capirinha por 4 horas, 4 horas que... Muito rentável. Muito rentável. Como você sabe, 14 nada, né? Você vai para Rio de Janeiro, você paga na praia 12 reais, tá 5 horas, né? Verdade. Então, lógico, eu trabalho por meu lucro, isso também, e eu trabalho por meu Brasil. todo mundo, todas as pessoas se passam, enquanto a gente está aqui na entrevista, onde fala, o outro fala, o seu amigo é um banquista. Eu sou filósofo, porque eu estou aqui, eu trabalho há 20 anos no ramo do game, né? E eu sou muito comunicativo, e eu não sou uma pessoa que eu não fico atrás de lucro. Eu fico atrás de amizade, e de brincadeira, se desvirtir, é lógico também, fazer muitas outras coisas. Tem alguma relação, eu vi que a bebida ali para fazer a caipirinha, tem alguma relação com a marca, alguma coisa que você deveria estar falando ou não? Porque é forte, mas, para mim, a melhor caixa é 51. 51. 51. 51, um alpacaxi bem cheladinho.